E o governo federal apresentou o novo sistema de preços de transferência para o Brasil. Com o projeto que começou a ser desenvolvido em 2018, o país deve se alinhar a padrões internacionais e a diretrizes da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE. O sistema de preços de transferência é utilizado para identificar os controles relacionados às operações financeiras entre pessoas em diferentes regras tributárias. É quando multinacionais, por exemplo, transferem lucro de um país para outro, em geral de suas filiais, em direção à matriz, onde as legislações possibilitam tributações mais favoráveis. O antigo sistema brasileiro de preços de transferência implicava em dupla tributação e muitas vezes impedia novos investimentos estrangeiros no Brasil. Esse alinhamento vai facilitar, vai fortalecer esse nosso mecanismo de tratados. Segundo o ministro da Economia, a criação do novo sistema representa um passo decisivo para o acesso do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. São cinco ou seis países que estão nessa reta final de acesso ao OCDE e o Brasil está bastante avançado. Estamos dando um passo decisivo nesse mapa, nesse roadmap para o acesso ao OCDE. O ministro Paulo Guedes também falou sobre o contexto geopolítico e defendeu a importância da convergência entre instituições multilaterais para manter o estado de civilização e o funcionamento das economias. Nós não podemos mergulhar no passado, no passado de guerras físicas, no passado de sanções econômicas, interrupção de fluxo de comércio, interrupção de fluxo de investimentos. Então eu como ministro da Economia do Brasil estou dizendo, o Brasil vai trabalhar sempre no sentido de reforçar os valores das instituições multilaterais.